Salve galera, beleza pessoal? Estamos de volta aqui no Subnáutica Below Zero. Esse é o nosso sétimo episódio e nós estamos iniciando esse episódio de uma forma não muito comum. Vocês devem estar lembrados, no último episódio ocorreu um acidente e o nosso C-Truck ficou um tanto quanto afastado da gente. E agora eu preciso buscar o C-Truck, só que ele está num lugar assim, vamos dizer, não vou dizer que é ultra perigoso, mas também não é muito seguro não, viu? Então a gente vai ter que ir nadando lá, na marra mesmo, com os pés de pato mesmo, até lá, quase um quilômetro naquela direção. Eu estava lá pessoal, investigando os destroços de uma nave, uma nave, não é a Aurora, é uma outra nave, uma nave que estava há muito tempo lá. Estava completamente cheia de algas em volta, totalmente destruída, para pegar umas peças especiais e consertar uma antena que fica em uma ilha para refazer a comunicação com a Vesper, que é a estação espacial que está lá em cima, fora do mar, está meio nojo aqui. Antes de ir para lá pessoal, eu pensei no seguinte, porque eu estou sem nada, eu estou totalmente indefeso, uma situação bem tensa, até comida eu precisava fazer, viu? Então eu pensei no seguinte, eu pensei de mandar procurar aqui em volta, já que eu fiz uma base aqui, vocês devem estar lembrados, eu dei uma caprichada aqui na questão do scanner e tal, a gente está com uma leitura bastante extensa, no final das contas eu fiquei com dois de alcance e um upgrade de velocidade para a sala de scanner, ficou bacaninha, está pegando uma área bem grande. E eu pensei em procurar, tem várias coisas interessantes para procurar, mas dessa vez eu pensei em procurar fragmento, é isso né? Deixa eu ver, exatamente, o banco de dados. Não, fragmento. Vamos mandar procurar fragmentos aqui em volta, para ver se eu consigo achar alguma coisa interessante. Enfim, eu até naquela nave, eu entrei nela e tinha uma parte que tinha aquelas portas que estão seladas e eu preciso do cortador a laser para poder abrir aquelas portas. Mas eu não tenho nem o cortador a laser, nem o Stasis Rifle, então eu pensei em procurar quem estava a te dar sorte. Achou duas peças aqui já, já que achou duas, vamos ver o seguinte, eu já vou sair ali, já pego uns peixinhos e vamos ver que peças são essas, antes da gente ir em direção ao nosso, para recuperar o nosso C-Truck, e além de recuperar o nosso C-Truck, a gente tem que achar, como é que é o nome do negócio mesmo? São aqueles pedaços de nave, sabe? Debris de nave, que no subnáutico normal a gente transformava aquilo em titânio, eu tenho que arrumar um daqueles para poder consertar a antena. Aqui já tem um fragmento, olha só que escondido esse fragmento, cara. Eu nunca ia encontrar. O que nós temos aqui? Olha, é o laser cutter, exatamente, cortador a laser já, bacana. Quantas peças eu tenho, será? Duas de três, só falta mais uma, nice. Olha só, tem vários fragmentos aqui em volta. Vamos dar uma olhadinha. Cara, os fragmentos super escondidos, é isso? Tem fragmento aqui aonde? Não, aqui não tem fragmento, velho. Se tiver, está dentro da pedra. Vamos ver, vamos mais para cá. Pelo menos aqui, o primeiro fragmento ali que eu vi agora, pô, estava muito escondido. Aqui tem um fragmento, ó, laser cutter de novo, nice. Botei um laser cutter já. Boa. Vamos cortador a laser. Aqui tem mais um fragmento, não dá para enxergar, vamos botar a lanterna para ver. Stasis Rifle, nice, boa. Legal esse lugarzinho aqui, hein? Vários fragmentos bons. Claro que se você não tem a sala de scanner, você não acha nunca, né? Um de dois, falta só mais um. Você vai achar mais um e pegar um pouquinho de oxigênio aqui para não... Só focar naquele leu da pedra que não dá para pegar. Vamos ver o que tem aqui para o lado, ó. Vamos tentar pegar um negócio aqui já, né? Vai que a gente precisa depois de um motor. Isso aqui, ó. Cobre. Nossa, isso é ruim. Não, talvez não. Boa, rifle de Stasis. Pronto. O que é isso aqui? Fragmento da Bairmóvel eu não vou pegar. Tá, peguei duas bluepins bem interessantes. Vou dar uma olhadinha mais e ver o que ele encontrou agora, já que ele achou várias coisas, né? Onde é que estão essas coisas? Vamos para lá. Aqui é o leu escondido. Só tem várias coisas ali para cima também. Vamos dar uma olhadinha. Estava de uns peixes também, né, pessoal? Para poder me alimentar e tudo mais. Ah, olha que interessante. Esse aqui eu já tenho, ele não classificou como fragmento. Então ele está procurando somente fragmentos que eu não tenho ainda. Bem interessante. Opa, apareciam alguns fragmentos aqui, mas sumiram? Opa, ok. Isso aqui vai ser transformado em água, boa. Tem um pouco de oxigênio mais aqui. Onde é que estão esses fragmentos? Estão meio longe, hein? Estão chegando perto da minha base ali já. Mais um desse aqui, oh, nice. Vou pegar um pepper aqui para poder cozinhar ele. Ah, não é pepper. Estou de oxigênio mais ou menos. Mas essa região aqui é bem legal porque, nossa, apenas energia de emergência. Sumiram todos os meus fragmentos, ó. Sala de scanner parou de funcionar. Cara, a sala de scanner puxa muita energia. Eu precisava, na verdade, construir uma sala multipurpose aqui, né, aquela multifunção, para poder botar um reator. Olha só, cara, totalmente de escuro. Tensos, que está de noite. Que está de noite e a gente está totalmente sem energia. Gasta muita energia a sala de scanner, é bizarro. Isso é bizarro, isso é bizarro. Então, como eu estou sem oxigênio aqui, eu vou ter que subir a superfície agora, então. Seguinte, vou ter que subir a superfície. Obrigado, hein, cara. Nada está sendo fácil para a gente. Vou pegar um peixinho aqui, ó. Boa. Esse aqui não, esse aqui não dá para pegar. É melhor ficar longe dele, na verdade. Bom, pepper, nice. Vou pegar um pouquinho de oxigênio aqui. Eu vou ter que esperar vir a luz do sol agora, para poder ter energia na base de novo ali, mas eu já vou construir uma sala multipurpose para fazer um reator. Um reator nuclear, não. Fazer um bioreator. Acho que vai demorar um pouquinho isso daí. Vamos descer lá. Providenciando alguma coisa. Porque eu queria, para poder ir lá buscar o nosso C-Truck, eu queria pelo menos estar com, se eu conseguir fazer, naturalmente, não sei se vai rolar, um Stasis Rifle. Porque com o Stasis Rifle eu vou me sentir muito mais seguro para ir lá, né? Tem uns peixes grandes lá, cara. Tem uns peixes bem grandes lá. Estava com um pouquinho de medo, se eu encerro com vocês. Ah, acabou a energia. Está tudo acabando a energia. Boa. Acabou a energia agora do meu C-Glide também, né? Onde é que é a minha base, velho? Acabei perdido. Está ali, olha. Para cá. Minha base está aqui, olha. Exatamente. É o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho as coisas comigo aqui, eu já vou providenciar alguma coisa rapidinho. Para que não tenha energia ali embaixo mesmo, né? Eu vou pegar os consultores de habitat, botar ele aqui, olha. E vamos tentar fazer aqui um... Ah, não tem corredor com vidro ainda esse game, não é uma pena. Mas eu vou fazer a sala multipurpose aqui, seis titânios eu não tenho aqui comigo, droga. Será que já pegou alguma energia aqui? Não pegou nada, velho. Ainda não amanheceu, olha só. Estou com o oxigênio que eu tenho no corpo só. Como aqui não está sendo produzido oxigênio, né, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma coisa de titânio para a gente. Tem alguma coisinha. Vai dar para fazer a sala multipurpose, pelo menos isso. Eu estou com medo de ficar sem oxigênio, mano. Está complicado, hein? A sala multipurpose... Vai pegar uma da pose aqui. Nem aqui. Será que por causa daquele negócio ali, mano? Não é possível. Espera aí, deixa eu fazer o seguinte, então. Então, vamos fazer uma curvinha ali, olha. Fazer um retinho para lá para poder afastar um pouquinho do... do restante, só que agora vai faltar titânio, eu acho. Vamos ver. Ah, tem titânio ainda, vai. Ah, agora vai dar. Oh, nice. Meu oxigênio, 42. Se a energia não voltar, vai dar ruim para mim, né? Tá, perfeito. Precisa a sala multipurpose. Meu oxigênio aqui do lado, por enquanto. Comece logo, pelo amor de Deus, cara. Para poder a gente ter oxigênio aqui. Está complicada a situação. Ae, energia restaurada, nice. Tivemos desligar a sala do scanner logo para não acabar com tudo de novo. Ela deve estar desligada já. Mas, né? Vamos ver. Está desligada, já está desligada. Ótimo. Ela gasta muita energia. Eu estava com a energia praticamente lotada. Tipo, 500 de energia. E ela gastou, tipo, num tapo o negócio. É muito rápido. Caramba, hein? Vou botar uma bateria vazia que eu tenho aqui já para carregar. Só uma, né? Isso mesmo, só uma. E agora vamos olhar aqui a nossa sala de scanner recém-construída, né? Está aqui, ó. Sala de scanner não. A nossa sala multipurpose. Bem legal. Uma só, por enquanto, não é suficiente para a gente. A gente precisa, para poder ter mais energia aqui na base, de uma... disso aqui, ó. Onde é que está? Eu não tenho ido-bio-reator? Eu tenho sim, eu tenho sim. Só um pouquinho. Ele está em outro lugar, eu não estou achando ele. Está aqui, ó. Tá. Precisa de aqui de fiação, lubrificante e tal. Não é tão simples assim. Como eu não vou procurar mais agora nada, sala de scanner, eu vou deixar esse bio-reator para depois, tá? Eu preciso pensar agora, então, em fazer... o... Exatamente, aqui, ó. O laser cutter. Preciso disso aqui. E, o mais importante, o rifle de stase. Eu acho que eu tenho as coisas para fazer, viu? Não quero dizer nada, acho que eu tenho as coisas para fazer. Vou fazer aqui um chip de computador, se eu puder. Não, não posso. Vamos então providencer essas coisas, pessoal. Eu vou... Talvez eu edite o vídeo ou não, mas eu vou pegar essas coisas agora e vou fazer isso aqui, tá? Fazer o chip de computador, essas outras coisas aí. Para facilitar a minha vida, eu vou marcar tudo aqui no... na nossa tela. Aproveitar que tem isso aqui no game. E ajuda demais. Eu quero fazer essas duas ferramentas, tá? Isso aqui e isso daqui. Especificamente, eu preciso ali... O que eu tenho que construir ali de especial? Bateria eu já tenho duas, perfeito. Eu até precisava fazer mais, mas tudo bem. Titânio... Bom, é o chip de computador que é o mais complexo que eu tenho que fazer. Então, eu vou marcar também o chip de computador aqui para ter a receita na tela. Eu tenho até magnetito, excelente. Tá faltando agora, então, titânio, né? Que é tranquilo. Dois titânios e um chip de computador. Duas chip de computador eu tô meio mal de material, viu? Até ouro eu tenho aqui, ó. E agora tá faltando cobre, é isso mesmo? Isso, tá faltando cobre. Eu não tenho nenhum aqui cobre. Tá meio complicado a situação mesmo. Vamos, então, ali, dar uma procuradinha nessas coisas? Eu tenho fome também, cara. Eu vim me dar conta, cara. Deixa eu comer alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa no meu inventário aqui, ó. Tem um pepper... Tinha um pepper curado, não tinha? Tá aqui, ó. Pepper curado. Vai aliviar por enquanto. Perfeito. Vamos, então, agora, procurar cobre. E o... E aquilo ali, ó. Que tá ali na frente, ó. Preciso de dois desses. Aqui, tá com o segundo já. Mais. Cara, como eu queria usar a sala de scanner agora, mas isso aqui não vai rolar. Que facilita muito a minha vida pra achar as coisas. Titânio. Mais titânio. Aqui tem vários. Eu já vou pegar, velho, pra... Pra ficar guardado lá, viu? Mais dois, pelo menos. Já fiz um chip de computador. Mais um chip de computador encaminhado, né? Eu já posso fazer o laser cutter. Já vou fazer ele pra poder liberar espaço de inventário aqui. Ferramentas laser cutter. Ah, eu peguei isso aqui também. Olha só. Esse detector de minerais, cara. Isso aqui... Nossa, isso aqui deve ser muito bom, velho. Eu vou fazer também. Fazer o laser cutter primeiro. Já falta um titânio, talvez, pra fazer o detector de minerais ali. Ah, não vai dar pra fazer, ó. Já vou procurar cobre com ele. Agora vou testar pela primeira vez o detector de minerais. Muito legal, muito legal mesmo. Tá. O laser cutter, eu já posso tirar da minha tela aqui, ó. Vamos tirar, então, o laser cutter. Ó, tá aqui o laser cutter. Cortadora laser, perdão, pessoal. E agora só falta... É só cobre que falta, cara. Só cobre mesmo. E é isso. E era isso. Show de bola. Vamos testar o... Câmera, como é que é o negócio? Vamos ver aqui, onde é que ele tá. Ele é portátil. Tem que ser bem pequenininho, ó. Boa. Vou botar ele aqui no... No 5 já. E... E vou deixar assim mesmo. Não vou... 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 Agora vou testar como é que ele funciona. Olha só. Quartzo. Níquel. Minério de níquel. Olha que legal, cara. Saldo de uranita. Tudo ele pode procurar. Olha ali. Eu quero uma coisa bem simples. Bem simples. Que é... Minério de cobre, exatamente. Mas será que ele vai achar minério de cobre? Ou ele vai precisar procurar pedra específica que pode ter minério de cobre? Olha, ele tá procurando. Ele tá gastando bastante energia já, ó. Ele não tá achando, filho da mãe. É, eu acho que ele deve ter que... Eu devo ter que mandar procurar pedra de calcário. Exatamente. Deve ser isso. Mas eu vou deixar assim por enquanto, tá, pessoal? Ele tá procurando, né? Meu Deus. Tá ruim. Vamos ver. Outro. Nossa. Nossa senhora. O que é que ele acha? Sacanagem. Aí, ele cobre agora, eu acho, né? Mas é, eu acho que ele tem que mandar procurar pedra de calcário ali no 5. Vamos testar, ver se eu consigo achar pedra de calcário. Olha, não achou nada de ver pedra de calcário. Esse aqui tem, né? Pedra de calcário. De repente, ele só acha o próprio... O próprio mineral mesmo, né? Não vai ser tão útil assim. Se não, alguma utilidade, evidentemente, que vai ter, né? Ordem que no outro crop ele acha. Como é que é pedra de calcário mesmo em inglês? Não tô me lembrando. Galera no outro crop. A pedra de calcário. Tá aqui, ó. Achou. Ah, mas ele... O que é isso aqui? Ah, tá. Tem um de propulsão. Ah, legal. Legal, o jeito que ele indica. Ele não marca na tela, nem nada. Mas é legal. Pô, é legal. Olha como é útil, ó. Aí, ó. Cobre. Acho que não tem o suficiente, né? Legal. É interessante. Gostei. Gostei. Ele é... Ele é interessante para algumas situações específicas, tá? Não vai ser sempre que ele vai ser interessante. Mas algumas situações específicas ele vai ser bem interessante. Ah, tô com o inventário cheio de novo. Eu ia aproveitar para pegar ali o nosso finalizador. Mas, enfim. Então, agora a gente pode fazer já o rifle de stase. A gente tem que fazer aqui o chip de computador primeiro. O processador, no caso. Aliás, não é o chip de computador. Tá faltando o fio de cobre. Fio de cobre. Fio de cobre. Agora o chip de computador. E agora vai ser o rifle de stase. A partir de agora eu vou estar um pouco mais seguro para ir para lá, tá? O rifle de stase. Perfeito, pessoal. Como é que tá o meu inventário? Deve estar uma zona. Tá, eu tenho algumas coisas aqui ainda. Eu vou guardar elas. Eu preciso fazer um pouco de água. Cozinhar uns peixes aqui. Fazer isso aqui rapidinho. Para a gente ficar tranquilo. E daí a gente vai lá buscar o nosso C-Truck. Tá, espero que dê tudo certo. Então vamos nos alimentar aqui. Toma uma água já, ó. Toma três de uma vez. Come um pepper. Tá razoável a minha situação de alimentar aqui. Vou guardar agora aqui o titânio todo. Né, só para o inventário mais vazio. Eu precisava fazer o bioreator, cara. Mas não vai rolar agora porque faltavam algumas coisas. Eu vi que faltavam algumas coisas e eu não vou ter essas coisas. Então, deixa para depois, vai. Vou botar isso aqui aqui mesmo. O titânio também vai para cá. Paciência. É isso. Eu vou botar isso aqui no cinco já para ficar à mão, né? Vamos lá. Chegou a hora, cara. Eu precisava de mais comida, mano. Sério mesmo. Eu precisava de mais comida. Tá meio zoado sair assim. Vou pegar uns peixes rapidinho aqui fora. Cozinhar eles. E me alimentar. E depois a gente vai. O titânio é para lá. Será que a minha outra base é no caminho? Acho que não, né? Se fosse no caminho, eu passaria lá para poder fazer comida. Deixa eu trocar já esse... Esse sinalizador de lugar. Na verdade, eu precisava desfazer aquela base. Mas eu não vou fazer isso agora, tá? Vou deixar assim por enquanto. E vamos procurar comida, então. Pepper aí na nossa frente, quem sabe? Esse aqui dá para comer já, ó. Só dois para comer. Mais. Os dois já saíram o suficiente para poder me alimentar legal, viu? Vou botar aqui agora o nosso sinalizador. Perfeito. Deixa para o Snoop mesmo, não tem galho. E o meu rifle de Stasis volta para cá. Show de bola. Tá, eu vou cozinhar esses dois peixes aí. Vamos lá, cara. Eu não sei o que eu vou fazer por enquanto, então. Vamos fazer uma vez as coisas. Eu vou fazer uns dois. E daí a gente... Vai lá. Comer os dois de uma vez para ficar bem alimentado, bem tranquilo. Uma água só? Será que eu tenho mais água aqui para levar? Eu não vou ter, mano. Vai ser difícil a vida, hein? Mas vamos com uma água só mesmo. Paciência. Eu sou muito cuidadoso. Eu fico enrolando demais. Meu objetivo não é enrolar. Meu objetivo é fazer as coisas, mas, né? Vamos lá, pessoal. Esse Glide que me ajude. Se a gente encontrar alguma coisa interessante no caminho, já vão pegando, né? Um cobre aqui. Já pensou um cobre. Aí, ó. Cobre, viu? Aqui está cheio de pedrinha. Não vou ficar comendo delas, porque a maioria vai me titânio. E eu não quero encher meu inventário agora. Qualquer coisa, eu tenho o rifle de Stasis para me salvar. Espero que não anoiteça tão cedo. Se bem que o citrô que está meio fundo, né, cara? Ele deve estar, tipo, perto do limite dele, lá. Uns 150 metros de profundidade. Opa, aqui. Isso aqui é magnetita? Nice. Já vamos pegar. Lógico. Mais magnetita? Não. Pode acontecer chumbo. Peguei um chumbinho. Pode ter ouro. Vamos pegar, então. Porque pode ter ouro aqui. Olha só. Que belo buracão aqui. Opa, tem um negócio ali embaixo, ó. Ah, uma estrutural. Cara, deve ter uma estrutural aqui por perto. Eu já estou meio que saindo do caminho agora aqui. Nossa, olha isso. Dá para examinar isso aqui, será? Tecnologia dos precursores. Legal. Isso aqui foi um acidente, pessoal. Ó, tem que analisar 15. Para conseguir alguma coisa aqui útil. Dá para examinar isso aqui também? Deixa eu ver rapidinho. Dá meu oxigênio, cara. Eu estou meio esquecido. Dá. Tá, legal. Vamos subir, então, agora. Nossa, eu tinha que marcar esse lugar aqui. Onde é que eu estou? Eu vou morrer, certeza. Onde é que eu estou aqui? Eu precisava... Pior que eu acho que eu não tenho um... Eu acho que eu não tenho um... Um beacon para botar aqui, então, o sinalizador. Tá. Meu Deus. Com medo desses peixes aí. Deixa eu ver se tem um sinalizador sobrando aqui. Vamos ver. Eu tenho um sinalizador sobrando. Legal. Vamos colocar ele aqui, então, no... No 1, por enquanto, aqui. Só para eu descer ali. Vou botar um sinalizador aqui assim. Para eu poder lembrar depois. Para vir aqui, pessoal. Para esse lugar. Parece bem interessante. Onde é que era o lugar? É aqui assim. Se for caso, eu tiro o sinalizador daqui e tal. Mas eu vou colocar o sinalizador aqui, por enquanto. E vamos batizar esse sinalizador como... Investigar. Como é que eu preciso investigar em outro lugar depois, né? Aí eu vou saber o que eu estou investigando. Interessante, hein? Agora a gente sobe. Para pegar oxigênio e vamos seguindo. Continuando indo em direção ao sea truck. Tá lá. Enchei bem os pulmões aqui. E... Olha o peixinho lá em cima, ó. Está dando bem no raso ali. Vou passar por ele agora. Vai lá, mas sai para lá. Não quero papo contigo. Ai, droga. O peixe grande não dá nada, né? Uma pequena susta. Pequena susta valer, mano. Complicado. O que é isso aqui? Lítio. Vou pegar. Ah, está escuro para dedéu aqui. Isso não é bom. Está muito escuro, velho. Olha aqui, olha aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nossa, eu não tinha visto isso aqui da outra vez que eu vim, hein? Onde é que está o meu negócio? Está lá, ó. Está longe ainda, velho. Muito complicado. O que nós temos aqui? O fabricator do sea truck, legal. Ótimo. Uma aguinha. Muito bom, sempre é bom. E o fragmento do sea truck, tá? Não vale a pena. Mas eu vou examinar igual. Estou meio atrapalhado, pessoal. Muito atrapalhado. Acho que eu vou morrer. É que eu não queria perder esse lugar aqui de vista depois. Eu deixei o meu último negócio lá, velho. Olha aqui, ó. Módulo do aquário do sea truck, um pedaço também. Meu Deus. Consegui, consegui o aquário. Fico com medo do que está vindo aqui, pessoal. Muito medo. Eu estou quase sem oxigênio. Melhor ir para o sea truck rápido. Vou subir. É, vou subir. É mais fácil. Droga! 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 Tomei! Droga, velho. Que susto, mano. Estava escuro e eu não vi nada. Foi mal. Caramba, cara. Anoiteceu já. Que desgraça. Melhor usar uma vida aqui. Está uma nevada aqui fora. Melhorei minha vida. Eu não enxergo absolutamente nada. Deixa eu botar minha faquinha de volta aqui no número 1 aqui, ó. Deixa eu descer mais uma vez ali, vai. Ah, mano. Que susto. O cara veio lá de cima na minha direção. Onde é que está aquele monte de coisa aqui, ó. Acho que eu vou achar mais alguma coisa aqui. Estou sentindo. Tem um PDA aqui também, legal. PDA da terra. Alpha Base Control. Um teste. Ai! Droga! 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 Nossa, desculpa. Peguei esse troço aqui. Sai para lá, cara. É muito perigoso isso aqui, pessoal. Eu tenho... Só um pouquinho. Acabei de lembrar que eu não tenho mais nada para eu pegar tecnologia aqui, né? Olha aqui, olha aqui. Aqui tem, ó. Sala de controle. Eu já tenho isso aqui? Não, não tenho. O que é a sala de controle? Nem sei que é a sala de controle, mas agora eu já tenho. Nice. Tem mais negócio aqui? Opa, comida. Excelente. Corte para acessar. Ah, está selada essa daqui. Melhor subir, melhor subir que eu vou tomar uma mordida de novo. Sentindo. Está selada, pessoal. Vou usar o cortador. Esses peixes estão bem próximo de mim, mano. Para variar. Tá. Vamos selecionar o cortador. Eu fico meio na superfície aqui achando que eu estou seguro, mas talvez eu não esteja seguro, viu? Deve ser com o cortador a laser para abrir aquilo ali, provavelmente. Não vejo nada, olha só. Aqui eu já abri. O que é isso aqui? Dá para pegar? Pegou. Aqui, pessoal. Deve ser isso, né? Não? Ah, é isso mesmo. Nice. Nice. Pô, foi legal para testar. Não tem nada, velho. Aqui o jogo me aplicou uma pegadinha. Pô, que sacanagem. Vou pegar esse sal aqui para fazer um peixinho depois. Vamos ler demais aqui em volta para ver o que a gente pode encontrar. Legal, hein? Encontrei um lugar bacana aqui. Não tem mais nada. Acho que não. Acho que é isso, tá, pessoal? Ah, que susto. Vamos seguir, então. Em direção ao seatrunk. Uma pena que como ilumina mal... Ah, eu tinha que fazer aquele pacete com lanterna também, velho. Acabei de lembrar. Caramba, hein? Cheio de coisa para fazer, eu não estou fazendo. Vamos buscar o seatrunk e depois eu vou fazer o capacete com lanterna. É, na verdade eu precisava achar, novamente, né? Aquela, a peça, aquela de... De... Detrito da nave, né? Para poder consertar o negócio lá. Mano, céu, velho. Tomei de medo. O que é isso aqui? Você não, você não, você não! Boga. 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 Vai lá, tem uns negócios, ó. Ah, estrutura alienígena também, ó. Mas aqui tem umas coisas nossas, ó. O que é isso? O que é isso, rapaziada? Olha só. Ó, tem um cogito dos precursores. Um monte de coisa legal. Ai, meu Deus, oxigênio. Cadê minha nave? Cadê o seatrunk? Vou morrer de novo, eu não acredito. Ah lá, vai dar tempo, vai dar tempo. A cidade deve ter. Nossa senhora. Ah, não vai... Vou morrer, galera. Vou morrer de novo. Sobe, sobe, sobe. Não, vou subir, mas é inteligente. Tô salvo, tô salvo, tô salvo. Muito perigoso esse lugar, hein? Fiquem tranquilos, vai escurecer a tela, mas tá tudo bem. Ela nem escureceu, tá tudo certo. Começou a escurecer e já ficou de boa. Tá, tá dia, graças a Deus. Ela quase se afogou, mas não se afogou. Melhora a vida de novo aí, vai. E vamos lá, então, vamos agora em direção ao seatrunk. Podia encontrar mais um pouco de tecnologia, assim, no caminho do seatrunk, né? Mais umas peças legais pro seatrunk. Agora eu vou... Agora eu vou fazer o aquário do seatrunk, já tem essa peça aí. Fechei esse, vou pegar. Examinar ele antes. Fetterfish, já não examinei, não, óbvio que eu não examinei. Peguei o Fetterfish. Onde é que tá mesmo? Tá ali, ó. Cara, esse seatrunk tá intacto ainda, ninguém destruiu ele, que é ótimo. Ficou na boa aqui. Excelente. Agora eu tô em rifle de stases, tá? É bom lembrar, então. É o seguinte aqui, ó. Pega o rifle de stases. Tudo eu tô falando que eu tenho que pensar, eu tô, tipo, nervoso. Cadê meu rifle de stases? Ah, tá aqui, tá grandão, né? Tá. Eu já examinei esse bicho aqui. Essa baleia maravilhosa aqui. Já examinei, ó. Olha que coisa mais linda. Vamos entrar aqui, pegar um pouquinho de oxigênio. E tentar recalibrar a minha mente pra eu poder continuar a missão. Ali na frente tem um peixe meio bizarro ali na frente, tá? Eu acredito que ele seja mal, tá? Um predador. Essas baleias a gente já viu que são de boa, tá? Não fazem nada. Mas aquele cara ali na frente é meio perigoso, meio perigoso. Então eu tô com medo dele, evidentemente, né? Saúde do meu cinturro que tá em 100, excelente. Onde é que tá a nave aquela? Porque supostamente essas peças estariam perto da nave. A questão é que eu não achei, tá? Eu vim aqui procurar e tal e acabei morrendo, né? Sem achar elas. E... Opa! O que que ele é ali na frente? Maximum depth reached. Hull damage imminent. O que tem aqui embaixo será? Faz o seguinte, eu vou parar aqui assim, ó. Ah, mas aí tem uns peixes perigosos, ó. Vou dar uma resinha aqui, assim, não cai muito perto aqui, não. Nossa, só de pensar o que eu vou fazer eu fiquei nervoso. Opa, apaga a luz, 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 Guilherme. Cadê que apaga a luz? Isso mesmo, deixa a luz apagada. Nossa, tá me aproximando muito esse peixe de mim, né? Vou dar mais uma resinha aqui. Tá um pouquinho mais longe, assim, tá? Aqui assim, aqui assim tá legal. Baixar um pouquinho. E eu vou, evidentemente que eu vou com esse troço na mão, né? Primeiro eu vou tentar descer aqui, ó, pra ver o que tem aqui, assim. Opa, olha aqui, pegando esse aqui já... Perguntei assim. Qual que me falta? Mano, eu odeio levar susto. Parece um bioma já diferente, hein? Ó, o que tem aqui de bom é um ninho de... Ó, exo-suiter, o que que é isso, mano? Exo-suiter, no reactor, no modo. Sei lá, eu peguei. Esses ninhos do Seamonkeys, geralmente tem coisas legais nos ninhos deles. Porque eles roubam tudo, né? Os trombadinhos do mar, então... Opa, olha ali, cara. Nem é o que eu tô procurando, mas esse tipo tá muito interessante. O oxigênio está 87, tá meio zoado. Ó, o Seamonkeys ali, tem que cuidar, ó. Deixa eu subir aqui de novo. Só pra... Dá uma olhada o que tem aqui, gente. Tô com medo, peraí, volta pro outro negócio. Valeu. Tô com muito medo. Pegar um pouquinho de oxigênio aqui. Porque eu não posso perder meu Seatruck. Mas cheio de coisa, cheio de estrutura estranha aqui, mano. Olha só. E aqui assim... O problema é que, tipo assim, se fosse um Reaper levar... Era barbada de hipnotizar ele, de paralisar ele. E tipo, vambora. Agora tem vários desses outros peixinhos ali. Peixinhos, peixões ali. O lugar é esse, mano. Olha só. O lugar bizarro. Vou ficar antenado com os barulhos aqui, pessoal. Não quero tomar susto. Muito pouco oxigênio também, viu? Essa aqui é a verdade. Olha esse peixe ali, perigosíssimo. O que é isso aqui? O malduto do aquário já tem, droga. Ah, lutou meu inventário. Nice. Isso aqui? Ah, inventário cheio. Opa! Tá muito perto. Cara, vou aproveitar e vou examinar ele, hein? Tem dois, velho. Tem dois, velho. Meu Deus. Tem três, velho. Tem três. Melhor fugir. Bora, 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 bora. Cadê meu carro? Tá lá. Meu carro. Meu caminhão. Meu seat-truck. Mas eu não tô achando... O que é aquilo ali, mano? Ah, não. É só uma... O que eu não tô achando são os pedaços de nave, velho. Eu não tô nem achando a nave, mas a nave acho que fica pra lá. Ali pra trás, eu acho. Ali é a nave, ó. Ali em cima. Tinha que olhar o que tem ali embaixo, né? Exatamente. Vamos lá, pedir aí, então. Sem energia, quase. Vou ter que trocar a bateria agora, velho. O inventário é cheio também, droga. Deixa eu me dar conta. Espero que eu não tenha onde guardar coisas no seat-truck. Então, tipo... Só lamento. Onde é que era o lugar aquele? Não era aqui. Era mais pra baixo, acho. Ah, ficou sem energia. Alguma coisa aqui, ó. Não, isso eu já analisei nem o macaco-marinho. Onde é que era aquele lugar? É lá, ó. Só um pouquinho. Deixa eu... Vamos ler rapidinho, vai. O que isso significa? Na verdade é que é uma outra entrada. O que é isso? Não tem nada pra ser examinado aqui, mas eu já conhecia esse risco. O que é isso, cara? Não, 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 não rouba não, não rouba não. Deixa eu subir. Quase, quase que ele me roubou, hein. Nossa, cara. Não quero ser assaltado, odeio ser assaltado. Nossa, como é que eu vou subir aqui, gente? Onde é que tá o meu veículo agora? Tá, não tem nada de interesse de ir embaixo, a princípio. Onde é que tá o meu veículo? Tá ali. A questão é que eu não achei ainda os pedaços da nave, velho. Supostamente, tipo, tá perto dela, sabe? Tinha que tá, tipo, pra cá, que assim, olha só, a nave tá ali, ó. Tinha que tá, tipo, aqui assim, eu acho. Eu não acho de jeito nenhum. Ah, acabei de lembrar que aqui eu tinha umas portas fechadas dentro da nave. Agora eu vou poder abrir com laser cutter, legal, pelo menos isso. A gente lá dentro, eu achava, pelo que eu tinha entendido... Nossa, foi perigoso aqui, viu, tudo? Pelo que eu tinha entendido, eu achava que... Que elas iam estar espalhadas em volta da nave, mas talvez estejam lá dentro, né? Eu lembro que tinha uma entrada pro baixo da nave que era bem boa pra chegar onde eu tinha que chegar. Deixa eu ver se é aqui assim. Porque eu preciso me manter próximo do... Do C-Truck pra poder pegar oxigênio. É aqui, ó. Eu acho. É? Não, não é aqui, não. Agora ele fez. Tá, não é aqui, então. Só um pouquinho. Vou procurar mais um pouco. Seja um pouquinho mais pra cima. Tomei de ligar a lanterna, que é o farol do C-Truck. É, agora vai ser outro problema, eu conseguir achar de novo aquela entrada. É por aqui. Eu acho improvável, muito improvável. Que boneco foi, hein? Nossa, ele passou até por essa fresta ali. Caramba. Não, não é aqui, velho. Aqui é onde eu tava, ó. É. Não é possível que eu vou ter que achar de novo a entrada superior pra depois achar a entrada inferior. Que legal aqui a... Parte toda dos foguetes do... Dos propulsores da nave. Mas a nave tá tipo a capa da gaita, né, mano? Olha só, imagina como tempo essa nave tá aqui nesse planeta. Tem que achar de novo uma entrada pra essa nave, pessoal. Eu realmente não tô achando. Tô batendo nos peixinhos aí. Eu juro pra vocês que tinha uma entrada, tá? Eu juro pra vocês. Não tô achando ela, não, mas... Existiu uma entrada, sim. O que não é? Cara, onde é que tá essa entrada? Não é possível que existam duas naves desse tamanho aqui no oceano. Essa aqui é a nave que eu entrei. Tá aqui a entrada, ó. Será que é isso aqui? Deixa eu ver. Deve ser que sim, tá, pessoal? Eu vou trazer a nave até aqui agora. A nave não se troca até aqui pra poder... Ficar com ele mais próximo na hora de pegar o oxigênio. Tem aqueles peixes ali muito perto, cara. Aqui, olha. Não era aqui. Mas aqui era a entrada por cima e tinha essa aqui que era mais por baixo, né? Que era mais perto onde eu tinha que ir, se não me engano. Vamos deixar quietinho o nosso negócio. Aqui assim, ó. Com medo, velho. Os sons que eu tô ouvindo. Eu não tava muito afim de virar pro lado, mas beleza. Tá. Deixa ele aqui assim, então. Ah, eu não posso sair aqui porque tá muito apertado. Pera aí, deixa eu dar uma resinha aqui. Cara, eu espero que o nosso centro fique bem, tá? Vamos lá. Nossa, eu não lembro mais onde eram as portas, cara. Ai, meu Deus. Nossa, última bateria. Última bateria. Mas eu lembro que havia portas para serem abertas. Tá aqui aquele lugar, ó. Não dá pra passar. Aqui também não é nada. O que é que era o lugar aquele? De onde que eu vim, se eu só me localizar, eu vim dali, ó. Ah, é pra cá, então. Alguma coisa é pra cá. Vou pegar um pouquinho de oxigênio antes de olhar ali daquele lado. Aqui não tem mais pra onde descer. Ó, tinha outra entrada aqui, mano. Pelo amor de Deus. Ali, ó. Aqui tem uma porta. Era um dúzia, se eu não me engano, mas... Se eu só achar uma por enquanto, tá bom, viu? Porque eu tô, tipo, desesperado. Tá aqui no cinto, vai aqui. Vamo lá. Demora pra abrir essa porta ainda. O que que nós temos aqui dentro, será? Ah, vai me dizer que eu cheguei do outro lado, simplesmente. Só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu retornar ali. Vou tentar trazer o citrante pra cá, mano. Onde é que é esse lugar aqui? É, vai ser meio perigoso trazer ali, mas eu vou tentar, vai. A gente apaga a luz, não é no escurinho, assim, ó. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Agora. Aqui, 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 ó. Bem escondidinha aqui no nosso citrante, nice. Oi, meu Deus do céu, brilhasse. Não sei. Tudo bem. Essa foi a parte que eu acabei de abrir, tá, pessoal? Algum mais aqui? Acho que não. Nossa, será que é só pra atravessar por outro lado? Tipo assim, um atalho, simplesmente? Nos moldes de Star Wars Jedi e The Fallen Order? Só tem que me falta, cara. Tem que subir agora aqui, vamos ver. Ai, meu Deus, tô com sede, velho. Não, aqui eu não vim ainda, não, eu acho. Ou já vim. Eu não vim aqui, não. Olha só, tem coisa aqui fechada. Ah, inventário cheio. Cara, aquilo ali é tri bom, velho. Puxa vida. Eu quero saber de tecnologia, tá? Eu nem vou abrir essas caixinhas mais. Ali deu outra pra abrir, ó. Nossa, muita coisa, cara. Meu Deus do céu, tem muita coisa aqui, velho. Muita coisa mesmo. Galera, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou retornar ali pro C-Truck. Primeira coisa. Muita coisa pra olhar aqui. E... Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Essa entrada aqui é na frente da nave, tá? Então, pra eu lembrar depois, quando eu for voltar aqui. Eu vou ter que voltar na base e largar as coisas, tá? Deixa eu beber uma água aqui pra não morrer de sede. Ok. Eu vou ter que voltar, então, na base pra poder largar as coisas e esvaziar o meu inventário e voltar aqui. Ok, pra poder... Olha só, cara. Os C-Truck vão duas células de energia. Uma tá zerada, a outra não, ó. Interessante, né? Uma tá com cê, outra tá com zero, ó. Legal. Então, a gente vai retornar pra base pra esvaziar o inventário e continuar a exploração por aqui. E daí, eu vou ver se eu acho também essa peça, esse debris aí de nave pra poder consertar a antena, que eu não tô achando jeito nenhum, velho. Tá muito difícil. Tem oxigênio aqui enquanto isso. Então, é na frente da nave isso aqui, né? Beleza. Vamos, então... O meu... É lá, o sinalizador 1 que eu tenho aqui, tá, pessoal? Vamos indo por aqui assim pra ver se eu acho alguma coisa, já, né? Vamos ler de pra cá. Pra ver se a gente acha... O tal do... Toda peça que eu preciso, né, cara? Eu achava que ia estar por aqui assim, mas... Será que tá lá dentro mesmo? Bem no fundão do... Da nave? Nossa, olha a profundidade, já. Tá meio perigoso aqui. Atenção, maximum depth reached. Hull damage imminent. Opa, opa, ali na frente tem uma coisa perigosa. E é grande, hein? Ela vem pra cá. Galera, enquanto eu volto pra base, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que você tenha gostado dele. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, que ajuda demais o canal, né? E quem puder compartilhar o vídeo, compartilhar a série de Subnautica Bilo Zero, outras séries do canal, compartilhar o canal do YouTube. Eu agradeço demais, isso ajuda muito. Na descrição do vídeo, além da playlist pros episódios anteriores de Subnautica Bilo Zero, também tem os links pro Twitter, pro Instagram, pro Facebook, pra Twitch, pro Mixer, tem link pra caramba. Pra quem puder me seguir nessas outras redes, também, eu agradeço demais. Eu interajo com vocês também por essas outras redes, beleza? Então era isso, galera. Vejo vocês no próximo episódio. Agora a gente vai lá largar as coisas, fazer meu inventário e voltar aqui na nave pra continuarmos a exploração. Um grande abraço e até a próxima.